Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sejam bem-vindos à nossa casa. Como vocês estão? Tranquilo por aí? Aqui, graças a Deus, tá tudo certo. Estamos na onda da faxina, né? Hoje, uma faxina pesada aqui na cozinha, no piso da cozinha, né? Já limpei o forro, já limpei a cozinha, agora eu vou limpar o chão e os rejuntes. Esse meu rejuntes aqui da cozinha é cinza bem clarinho, então ele suja bastante. Então, cada mesa aqui, tu tem que estar passando um produto pra deixar ele bem lentinho. Só esfregar com um detergente, essas coisas assim, não limpa, não adianta. Pode até querer fazer aquela misturança de produto, pode te dar até uma alergia, alguma coisa assim, e não vai ficar do jeito que é pra ficar, fica bem branquinho. Então, eu vou mostrar pra vocês um produto aqui que rende bastante, é barato, fácil de aplicar, não tem cheiro forte, não vai te dar alergia, e fica branquinho, limpíssimo. Ah, lembrando que o meu piso é um piso normal de PI4, ele já deve ter uns 20 anos, né? E a gente, com aquele negócio de arrastar móveis, trocar as coisas do lugar, assim, arrastar cadeira, mesa, ele vai riscando, né? E ele vai tirar também aquele arranhadinho do piso, assim, ele tira toda aquela sujeirinha que tá encrustada nele, ele vai ficar limpinho. Vou ser atuco pra vocês, tá? Ó, gente, como vocês podem ver, o piso é um piso, ele tá limpo. Ó, ele não tá tão sujo em alguns lugares, aqui ele tá mais clarinho, aqui ele já tá mais escuro, ó a diferença. Então, ele vai variando, assim, conforme a sujeira, sabe? Aqui onde que a gente arrasta mais, tá mais... Fica mais marronzinho, né? E no mais, tá assim, ó, aqui tá mais sujinho. E não adianta tá passando produto de limpeza, que é detergente com não sei o quê, não sei o quê, sabe? Vai te dar uma alergia e vai fazer mal. E esse não faz nada, ó. Só pra mostrar aqui que tá bem sujo. Esse mostrar pra vocês que vocês vão ficar maravilhados, sabe? Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto aqui que eu vou usar. Já deixei aqui meu mope, minha vassoura, meu rodo e água. E esse produto aqui que a gente vai usar, ó. É o Limpa Cor. Ele é pra piso e revestimento de cerâmica. Ele tira resíduos de obra, né? Então, pra gente ver que ele é muito bom. Esse aqui eu compro aqui, na minha cidade aqui, no Ivozene. Eu pago, se não me engano, é 50 reais 5 litros. E rende bastante. Não precisa utilizar puro. Eu coloco um pouco de água e vou molhando a vassoura e passando no chão. Se tu quer passar puro, pode passar também. Se teu peso tá muito cardido, sabe? A argila tá muito feia. Senão, tu pode passar, assim, com um pouquinho de água que ele limpa do mesmo jeito. Tá? Vou pegar meu bode com água e já vou mostrar pra vocês. Já vou começar. Pessoal, peguei um bode aqui e coloquei um pouquinho de água, ó. Coloquei muito não. Vou pegar o produto aqui e dar uma chacoalhada. Pra ele misturar. E daí eu vou colocar um pouco aqui dentro. Não precisa... Colocar a mão. Não, o produto é branco. Tá vendo? Se tu tiver com muita pressa, você pode pegar, jogar água no chão e colocar um pouco do produto, desse produto, e passar vassoura já. Também vai ficar muito bom. Agora, se eu limpar. Tchau, tchau. Só pra vocês verem. Ó. Olha a sujeira que saiu. Essa sujeira aqui tava tudo no rejunte. Sabe? No piso grudado. Olha só. Muita sujeira. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou enxaguar. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Lembrando que eu não jogo água aqui dentro de casa. Porque as geladeiras ou o freezer, então fica ruim pra puxar pra fora. E ali quando sai pra lá, daí sai na outra peça, não tem como jogar. Se tu quiser jogar água, se tu quiser jogar água, ótimo. Pode jogar. Mas se não, com o mop já vai ficar bem limpinho. E aí, baritone. Oh, 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 oh. Yeah. Pessoal, pra finalizar, eu vou usar esse circo aqui, pra ter natural. Um paninho úmido e o rodo. Então, como eu tinha um pouquinho, eu botei um pouco de água aqui. Ele tinha só um tantinho assim, aí a gente... Coloquei água, daí eu vou espalhar no chão e vou passar o rodo com o pano pra tirar qualquer resíduo e ficar bem cheirosinho. E aí, baritone. E aí, baritone. Put your favorite music on, all the way baritone. Oh, 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 oh. Should the lights go infrared? Oh, oh, oh. We can spend our day in bed. A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquem com Deus Até a próxima Tchau